Há 10 anos o espetáculo Saindo das Cortinas apresenta trabalhos realizados pelo CAPES de Assis promovendo o acesso a arte, cultura e lazer e também estimulando a integração social e familiar dos atendidos E lá se vão 10 anos então que eles apresentam as produções das oficinas terapêuticas que acontecem durante o ano no CAPES seja de música, seja de dança, seja de artesanato Capoeira O neto da Rosângela, desde os 7 anos, frequenta o CAPES Após 10 anos de acompanhamento Rosângela fala sobre o desenvolvimento do neto Através dos remédios e também a parte de psicologia os projetos que são bastante importantes para ele principalmente esse da Capoeira que ele gosta muito e a amizade que ele criou ali dentro Eles são, eles dão assistência familiar também eles têm um controle sobre tudo a gente vai, conversa, explica tudo o que está acontecendo com o adolescente isso é muito importante O vereador Gerson Alves, por mais uma vez, marcou presença nas apresentações Então esse evento ele traz aqui, engrandece com as apresentações e mostra para a população tudo aquilo que está sendo feito então vale a pena conferir todo ano eu estou aqui presente, representando a Câmara Municipal então isso mostra que é um trabalho muito bem feito por toda a equipe do CAPES então está de parabéns a todos aqueles que representam todos os CAPES de nossa cidade A apresentação integra também o atendimento psicossocial do município de Cândido Mota É muito importante, é muito legal esses encontros as celebrações em torno de algumas datas importantes como também é o 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial e o saindo das cortinas foi uma necessidade que surgiu dos pacientes dos usuários do CAPES e também desse contato com a música, com a cultura podendo valorizar os saberes que eles também traziam consigo dessas vivências culturais, dessas vivências da existência A psicóloga explica como é realizados os atendimentos O CAPES está aberto Para você chegar até o CAPES você precisa estar num momento em crise às vezes você tem uma angústia, uma ansiedade você vai na atenção básica, conversa com o clínico, conversa com o psiquiatra da atenção básica, com os psicólogos tudo isso tem no SUS mas se por um acaso a sintomatologia deles piorarem aí eles têm o CAPES, não só o CAPES 2 que é para pessoas adultas como o CAPES Infanto Juvenil que eles vão se apresentar aí também de muita responsabilidade e compromisso